No vídeo de hoje eu resolvi abaixar a temperatura da água no meu oxolote, já que no Google tá escrito que a água tem que ficar entre 16 e 20 graus. E não perdi tempo, já fui lá, comprei o cooler novo e pra variar tive que comprar tudo isso de conector porque não vendia de um só. Então eu instalei o conector no cooler e liguei ele. Foi aí que eu descobri que tinha comprado uma fonte muito fraca, ele tava rodando muito devagar. Olha a diferença do cooler que eu já tinha pro novo. Então eu arrumei uma fonte mais forte e problema resolvido. Aí que você se engana meu amigo, agora a tomada não encaixa. Fui no nosso amigo Mercado Livre e comprei um adaptador. Agora é só colocar o adaptador na tomada e ligar o nosso cooler pessoal. Olha só, problema resolvido. Agora a água do oxolote vai ficar geladinha e pra ele ficar feliz só falta você se inscrever no canal. Então já deixa o like e se inscreve. Até o próximo vídeo, valeu, fui!